E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS Word, AV8B NAD Attack, conhecido também como C-Hara. Vamos fazer mais outro vídeo de JTAC, JTAC com C-Hara. Vamos usar o AGM, AGM, vai ser o F, viu pessoal? É AGM-65F, AGM-65F. Vamos tirar esse pod aqui porque eu não quero usar ele não. Geralmente a gente usa o sensor de TV junto com AGM-F, porque é ele que dá a orientação para nós. O pod aqui é só para localizar o alvo. Como é o JTAC que vai nos dizer onde está o alvo, o sensor de TV que vai ajudar o nosso Maverick aqui. Naquele esqueminha, vamos estar no mapa da... deixa eu ver aqui, do Golfo Pérsico. Deixa eu ver aqui, hora local. Hora Zulu, não, hora local. Hora local, deixa eu ver aqui, vai ter um mapinha. Hora local, opa, vou mandar isso aqui também. Já está no mês de maio, hoje é primeiro. Pronto, primeiro de maio pessoal, hoje é primeiro de maio. Estou gravando esse treino no dia primeiro de maio, acredita? E Goiás, vamos dar para essa aqui, que é a mesma que eu usei no vídeo anterior. Vamos ver como é que ela se comporta aqui. Tem um ventinho aqui, mas é a favor, não tem problema não. Vamos ver o alvo aqui rapidinho. Não precisa, só ver se o JTAC está certinho aqui. Não custa nada. Vai que você está lá em cima e tem alguma coisa errada. Kalizan, imortal, invisível, não pode usar armamento, frequência 133. Não, marcação de alvo, armamento automático. Beleza, dá que sai. É isso aí. Descesso hoje, usando o JTAC aqui mais uma vez, pessoal. Vamos usar o AGM-65F. AGM-65F com a ajuda do JTAC. Naquele esqueminha, eu vou começar lá, dar uma corridinha, dar uma cortada no vídeo e chego no alvo. Acompanha aí. Ok, ok. Vamos entrar em contato com o JTAC. Que é o objetivo do vídeo, né, pessoal? Eu não vou levar o pod, porque é o JTAC que vai marcar lá no terreno pra nós, através do Target Point. Esse cara tem educação britânica, gosta de cortar a nossa conversa. Mas, pera aí, pessoal, deixa ele falar aqui. Ou seja, não marca as coordenadas que ele vai passar através do Brief, mensagem de Brief, vai ser pra onde você vai ter que colocar o sensor de TV. CAS. Essa aqui é a mensagem de Brief. Vamos usar o sistema de Target Point. Target Point. Vem na palavra Use, o painel UFC vai habilitar. Beleza. Pera aí, só passar o sol aqui, pra ficar mais bonito. É, 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 é. Olha aí, pessoal. Digita 1. A página de navegação vai mudar. Beleza. Aqui, ó. T1. Vai no Seuzei Point e troca ele aí, até chegar em T1. Beleza. 55 milhas. Aí está a nossa esquerda. Aqui, ó. Vamos, vamos já ligar o armamento. Você não. Pera aí. Isso é emoção, pessoal. Vamos colocar o sensor lá no terreno. Você também não. Você também não. Pera aí. Agora sim, mas verei aqui. Pera aí, deixa eu apontar lá pro alvo. E dar uma subidinha aqui. Enquanto isso, nós continuamos a conversa com o JTS. Certo, hein? Nove linhas. 150. Bravo. Mike. 70. 57. 95. Reback correto. Ford. 1. 1. Clear to engage. A próxima vez que ele comunicar, ele vai falar se a gente acertou o alvo. Então vamos colocar o pod lá. O pod não. Sensor de TV, quando estiver mais perto lá. Vou dar uma cortadinha no vídeo aqui pra andar mais rápido. Pera aí, pessoal. Só dar uma cortadinha. Estão 43 milhas. Tem que tirar um pedaço desse vídeo aqui. Pera aí. Beleza, beleza. Já estamos próximos do alvo. E olha lá. Beleza lá. Tem uma nuvem lá, né? Cobrindo o alvo. Eixe. Agora é o sistema normal. Você coloca o sensor de TV lá, porque ele está travado lá no solo, e desloca ele até achar o alvo. Eu tenho dois Maverick. Vou ver se eu consigo dar dois tiros. as nuvens bonitas aí, é o que vocês gostam, tá? Mas nós temos que trabalhar aqui, pessoal. Deixa eu só colocar o sensor aqui. Olha lá. Já está travadinho, ó. Na verdade, não. Acho que vou ter que deslocar ele um pouquinho pra... pra... a direita. Bem aqui, ó. Em cima do alvo. Beleza. E na de cá, a gente coloca o Maverick, que é o Cage in Cage. Beleza. Vamos dar outro zoom aqui. Só ter certeza que esse tem que estar travado. Olha lá. Em cima do alvo. Ele só trava com mais ou menos sete e alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue atirar nos dois. Estamos a quatorze. Treze. Ó. Preciso encher de nuvem aqui, não. Olha como é que fica a barra. Dez. Travou, travou. Travou. Pode mandar. Olha se a gente pega o outro. Ok. Travei. Fogo. Haha. Foi mais fácil esse lançamento. Foi bem mais fácil. Vamos ver o que vai falar. Vamos ver o que vai falar. Vamos ver. Vamos ver o que vai falar. Sabe como é que é? Mas viria que demora chegar lá. Vai, pega. Um. Beleza. É mesmo. É isso aí, pessoal. Serviço feito. Completo. Pera aí. Só ver lá. Aproveitar que nós estamos aqui. Olha lá. A fumacinha lá. O vento era para fazer aquele efeito ali. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Pera aí. Não precisava, mas vou mostrar. Controles. Esses controles aqui é dos sensores. Você tem de configurar de acordo com os seus controles. Esse aqui é o para TV. E esse aqui é o que eu uso para colocar o Maverick travado. Aqui tem o Cage em Cage e o TDC Down. Isso aqui para mim é Zoom. Isso aqui é... TDC Action. Deixa eu ver mais. Gatilho. Gatilho. Pique. Que é para disparar o míssil. Acho que é isso. Mas é aquele negócio. Você tem que pegar aquele manual do DCS. Saber o que cada controle faz e configurar de acordo com o que você tem aí. Com o setup que você tem. Se você usa teclado. Se você usa joystick. Se você usa rota. Se você usa manche. É aquele negócio. Pega o layout dele. Descobre cada sensor. O que ele faz. E vai praticando. Por exemplo. Puxa a TV. Dá um Zoom. Dá um Cage em Cage. E aí vai. Copiou, Faria? É isso aí. A GM 65F aqui no... Olha que vista, viu? Com essas nuvens bem fininhas. Com a... É... Aqui no Golfo Pérsico. Aí... Precisem ser do céu de novo aqui. É... São 18 horas e 36 minutos. Hora local. É... Estende hora local. É bem melhor que aquela hora azul louco. Deus me livre. Espero que o vídeo tenha sido útil. Não esquece de dar o joinha. Assinar o canal não, pessoal. Qualquer coisa pergunta aí. Valeu. Foi. Não esquece de dar o joinha. 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 Obrigado.